A homenagem feita pelo Ministério Público do Estado do Piauí às instituições que atuam no enfrentamento à violência doméstica e familiar serviu para reconhecer a relevância da união de forças em prol das mulheres. O Ministério Público tem diversas parcerias. Parceria com a Polícia Militar, com a OAB, Defensoria Pública. Nós temos a parceria com a Coordenadoria Municipal e Estadual. Porque com essa união nós estamos conseguindo fazer com que essa mulher saia do armário da violência, fazer com que essa mulher denuncie, fazer com que os órgãos dêem assistência e efetive a Lei Maria da Penha. Porque somente a união de todos e de todas é que iremos conseguir erradicar a violência contra a mulher e efetivarmos a igualdade de gênero. O programa Maria da Penha nas escolas, executado até então só na rede pública de ensino, passa a receber apoio de colégios particulares. Nós compreendemos que escola tem que ter um raio de ação bem maior. Não pode se limitar a ações naquelas matérias da grade curricular. É dever nosso também ampliar o raio de ação. Então combater a violência, ações sociais, é dever também da escola. A escola tem que fomentar esse projeto. A escola tem que ter mais responsabilidade com o social e com a sociedade. De forma que nós compreendemos que essa ação é muito bem-vinda. Por quê? Porque não se combate nenhum problema pela consequência, mas sobretudo pela causa. É bem importante as meninas que ainda não têm conhecimento e não sabem como agir quando isso acontece. Eu acho muito importante para o Instituto Educacional. Você acha que se for difundido nas escolas isso vai ter um efeito nos lares? Eu acho que sim, porque muitos dos meninos eles não sabem e muitas das meninas também não sabem. Eu acho que tem que ter um conhecimento geral nas escolas e em trabalho, em todo local. A iniciativa do Ministério Público foi bem avaliada e deve servir de estímulo para o avanço das políticas de proteção ao público feminino. Está de parabéns ao Ministério Público, não é? E nós temos a maior honra de estarmos sendo homenageados aqui. Estamos juntos, como ele diz, nós estamos juntos, tanto na prevenção quanto no enfrentamento à violência contra a mulher. Acreditamos que só uma rede é que vai, de fato, evidenciar esse enfrentamento. Além de satisfação, os homenageados expressaram motivação em continuar contribuindo com as ações de defesa das mulheres vítimas de violência. Motivada a continuar trabalhando nessa causa nobre, que na verdade é uma bandeira da nossa instituição, é, sem dúvida, um grande incentivo e quero dizer que o grande mérito de tudo isso é o trabalho desenvolvido pelo colega, aguerrido, abnegado, apaixonado pela causa do doutor Francisco de Jesus. Então, é uma semente que já gera bons frutos e de forma que o Ministério Público e toda a sociedade piauiense estão de parabéns e abraçados e congratulados também com essa homenagem. Me sinto lisonjeada, mas eu sei que aqui é apenas um primeiro passo para eu continuar nesse enfrentamento à violência contra a mulher. Eu sou socióloga e estudante de direito. Ali, nas duas áreas, eu quero contribuir tanto com o arcabouço teórico, quanto nas atividades, nas ações, para um dia a sociedade, ela erradicar a violência contra a mulher.